Os Arautos do Evangelho promovem no dia 17, às 20h30, na Paróquia do Santíssimo Sacramento, mais um curso de preparação para a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. A preparação terá reuniões e colóquias semanais, com base nos ensinamentos deixados pelo grande Santo Mariano, São Luís Maria Grignon de Monfort. Foi por intermédio de Maria que Cristo veio ao mundo. E é também por intermédio dela que haveremos de chegar até ele. Quem for ouvir e quando for escutar, que faça verdadeiramente esta consagração, não só por si, mas pelos sacerdotes e por todo o mundo, que todo o mundo está a precisar neste momento que nos aliemos a Nossa Senhora. Foi excelente, foi muito, muito boa. Espiritualmente acho que crescemos todos muito. Amém. 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 Amém.